E o presidente Lula segue para uma nova rodada de viagens internacionais entre a semana que vem e o começo de dezembro, incluindo países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e também da Europa, no caso, a Alemanha. E quem tem mais detalhes de como vão ser essas agendas do presidente Lula no exterior é o repórter Pablo Mundin, que fala com a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Boa noite, Pablo. Estratégico esse giro do presidente, não é? Exatamente. Um roteiro com reuniões bilaterais em três países do Oriente Médio, além da Alemanha. Boa noite, Roberto. Boa noite a você que nos assiste. O presidente Lula retoma as viagens internacionais após ficar seis semanas afastado por orientação médica devido à cirurgia de artroplastia total de quadril. É o primeiro compromisso, será na Arábia Saudita. Na próxima segunda-feira, o presidente já embarca para o Oriente Médio. Segundo o Itamaraty, Lula vai se encontrar com o rei saudita Salman al-Said e o príncipe Mohamed bin Salman. O encontro bilateral vai reforçar e ampliar as relações entre os dois países. O comércio árabe é responsável por mais de 8 bilhões de dólares em exportação e o Brasil tem interesse em ampliar as negociações. O presidente também vai participar de uma exposição de produtos da Embraer, a empresa brasileira de aviação. Da Arábia Saudita, Lula vai para o Catar para mais reuniões bilaterais. Além dos acordos para ampliar o comércio entre os dois países, o presidente também vai tratar do conflito entre Israel e o Hamas. Desde o começo do conflito, no dia 7 de outubro, Lula tem dialogado com os chefes de Estado e governo de diversos países na tratativa de construir soluções para a paz no Oriente Médio. Já no dia 30 de novembro, o presidente Lula desembarca em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde participará da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O Brasil deve ser protagonista na COP28, está prevista uma delegação com ministros, empresários, cientistas, além de dezenas de propostas para conciliar desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Por fim, depois da COP28, o presidente vai para Berlim, na Alemanha, onde participará da segunda reunião de consulta intergovernamental de alto nível entre os dois países. Essa é a primeira visita de Lula com o Brasil na presidência do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Os dois países devem discutir e construir acordos sobre meio ambiente, economia, combate à desinformação e questões sociais, como erradicação da fome. A secretária de Europa e América do Norte, do Itamaraty, falou sobre essa agenda oficial. Vamos acompanhar. Todo este exercício está dentro de um, digamos, está sob um guarda-chuva, que é o que os próprios alemães sugeriram nomear, parceria para uma transformação ecológica e socialmente justa. Então, esse lema ou esse tema foi proposto pelos nossos parceiros alemães como sendo o guarda-chuva a nortear e a, digamos, permear tudo o que nós vamos discutir. Portanto, a questão do desenvolvimento sustentável, os três pilares, o pilar ambiental, econômico e social, estarão parte de todas as discussões e de todos os resultados esperados nesta reunião.